Então não dá pra mostrar todas as lutas, então nós tivemos uma luta no tatame número 2 Enquanto no tatame número 1 estava o Ronaldo Jacaré e o Ryan Grace Nós filmamos pra você, apesar de não ser a arena número 2, que é a principal Que é a arena que tem mais iluminação, que foi a arena feita pra televisão, tá certo? Nós captamos aí essa luta do Jacaré, do Ronaldo Jacaré e do Ryan Grace Nós vamos acompanhar, cinco últimos minutos Que foi uma das grandes lutas desta manhã Com certeza, que empolgou a todos Chegaram até a se chocar com a mesa Olha que caiu água, caiu placar, caiu tudo O Jacaré com a camisa azul E o Ryan Grace com a camisa preta Foi a categoria até 88 quilos É uma luta muito movimentada, senão que os dois explodem muito O Jacaré tentando fazer a passagem da guarda Conseguindo Trabalhando de uma forma excepcional, atacando o braço O Ryan tentando dar a volta Colocando já o Jacaré dentro da meia guarda Uma luta imprevisível, onde poderia acontecer de tudo E uma rivalidade, né? Uma rivalidade entre os dois terrível O clima da luta realmente foi uma guerra Olha só o Jacaré tentando tirar a perna direita da guarda do Ryan Só que aí o Ryan tem que estar com as costas no chão Isso, assim Aí o Jacaré tirar a perna direita e fazer a passagem da guarda Estaria somando pontos Mas ele continua na meia guarda A posição do Jacaré é boa agora Está pronto para passar a guarda Tem que passar e tem que estabilizar, né? E é sempre muito difícil vencer um Grace E aí o Ryan especialmente é um atleta Além de uma boa técnica É bem explosivo Olha aí O Ryan conseguiu passar a guarda E estabilizou a posição E aí conseguiu estabilizar Está com o joelho ali na barriga Está com o joelho ali na barriga Muito bem Colocando uma pressão Nesse momento o Ryan fica sem apoio para se segmentar Também se desgastou bastante nos primeiros cinco minutos De luta Tendo o semblante dele que Se desgastou bastante Belo trabalho do Jacaré Isso o Jacaré já pontuou bastante Tenta jogar o joelho na barriga novamente Não consegue Estabiliza na posição de 100kg novamente Olha só Parada da luta Eles vão lá para o meio Belo trabalho do Jacaré Muito técnico, João Com certeza Uma luta impecável Ele já conseguiu fazer a passagem de guarda Já pôs o joelho Pôs o joelho na barriga Do Ryan Grace E aí ele vai pontuando E detalhe que o macaco acabou de chegar Ele não estava presente na hora da chamada Da luta dele contra o Robert Suski E a comissão organizadora Pelo que tudo indica Deu vitória para o Robert Suski Por W.O. Uma atitude muito louvável do macaco Vim competir Ele participou de um vale-tudo ontem Ele está bem aqui na nossa frente E apesar de toda a força Está aí o macaco recebendo os abraços Apesar de toda a força Do vale-tudo de ontem Do grande atleta que ele é Está chorando aqui o macaco E aí a vitória do Jacaré Do Ronaldo Jacaré Que venceu A Ryan Grace Está aí ó Vitória Do Ronaldo Jacaré Vencendo a Ryan Grace Está aí ó